O que é o seu nome? Era depressivo? É, bastante. E no início eu resistia muito a vir na igreja, disse, ah não, estou muito novo. Até que um dia a minha mãe meio que tentou o suicídio e ela deixou uma carta. E eu li a carta, né? A sua mãe tentou o suicídio? Tentou. Daí ela deixou uma carta e aí não deu certo. Só que ela não deu fim na carta e eu li. Ela deixou meio que escondido, eu li. Aí ela explicava os motivos porque ela estava se matando, botou a culpa em um namorado dela lá, que ela tinha. Coisa de desilusão, né? Aí eu disse, ah não, não dá. Essa situação é mais forte que eu, tenho que buscar, senão não vai dar certo. Foi quando você acordou? Foi quando eu acordei. Daí a gente veio pra igreja, fez esses propósitos na fé. Principalmente esses propósitos que pegar roupa, prongir, lençol. Você começou a fazer pela sua mãe? Então a gente chegou junto. Ah, vieram juntos? Vimos juntos. Aí Deus foi abençoando e tudo foi mudando assim. E hoje, como está? Hoje está uma bênção assim, lá em casa. A gente vive em um lado de amor. Esse é o motivo hoje de orgulho, né? De alegria. Ela não se matou não, né? Não, está na fé. Se você não tivesse buscado a Deus, eu acredito que uma desgraça teria acontecido. Com certeza. Comigo e com ela, que eu pensava também, né? Eu não tinha coragem. E você, vai esperar uma desgraça acontecer, minha amiga? Pra você buscar a Deus? Hoje está aqui, ó. Hoje a mãe não se matou. Está em paz. O lar dele é abençoado. Hoje a depressão acabou. Acabou. Só alegria, hein, cara? Só alegria. Só alegria. Bem forte pra Jesus. Deus abençoe.